E agora vamos convidar os representantes convidados do estado do Rio de Janeiro Senhor Marcelo Freixo Lima, secretário municipal de educação, cultura, esporte e lazer de Santa Maria Magdalena Alexandre Oliveira, bom autor e coordenador do referido evento, professor de Santa Maria Magdalena Carlos Henrique Muniz de Castro, de São Sebastião do Alto, escritor e presidente do Festival Intermunicipal de Poesia das Escolas Milton César Niguete, escritor e coordenador do Festival Intermunicipal de Poesia das Escolas, em Trajano de Moraes Mestor Luiz Cardoso Lopes, chefe de gabinete de Santa Maria Magdalena Além dos alunos também, que vieram participar, sejam todos muito bem-vindos Isso aí, a pose aí pra foto, pras fotos Nós faremos posteriormente algumas correções a respeito das autoridades aqui presentes, que não foi atualizado pra gente, né? Nós falamos o que foi passado anteriormente, e posteriormente nós vamos fazer algumas correções a respeito das autoridades e representantes aqui presentes Música 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 Desviar o seu destino Seu sorriso divino Se esconder Mas renomos que a esperança 25 de outubro de 2019 Simão Pereira, Minas Gerais Quinto Festival Intermunicipal de Poesia nas Escolas Com a participação especial Do município de Santa Maria Madalena E com a imagem Nestor Lopes